Oi, pessoal! Aqui é a Lorena Gontijo e eu vim trazer mais uma decoração pra vocês. Esse é um bolo de 15 cm por 10 de altura, com recheio de brigadeiro e amendoim. E ele ficou muito bonitinho, gente. Todo mês eu faço pra essa cliente, que é aniversário do bebê dela. E esse mês foi de meu primeiro dentinho e ficou lindinho. Eu vou mostrar pra vocês. Eu tô começando aí, passando o meu chantininho. Eu fiz ele bem acetinado, tá? O meu chantininho bem acetinado, pra ele ficar bem lisinho. Acetinado não significa que ele está fora do ponto, tá, gente? Ele fica firmezinho, vocês podem ver que fica algumas pontinhas aí. Ele tá firmezinho, porém, ele tá mais sem bolha. Coloquei leite condensado, né? No caso aí, é um chantininho, tá? Que eu coloco leite condensado e tudo mais. Já tem aqui no canal. Mas eu vim trazer mais uma vez pra vocês, esclarecendo algumas dúvidas que ficou no outro vídeo que eu fiz, tá bom? Agora, eu tô aí deixando meu chantilly bem, meu chantininho bem lisinho, tá? Eu vou, eu não uso uma espátula, eu uso uma régua. Muita gente me pergunta onde que eu compro. É papelaria, é uma régua normal, tá, gente? Ela só é de inox e eu esquento ela. Muita gente me pergunta também, por que você esquenta a espátula ou a régua, seja lá, né? O que você for usar. Eu esquento, gente, pra deixar bem lisinho, pra dar esse acabamento. E a única coisa que você tem que tomar cuidado é que certas cores, né, de corante, né, alguns vermelhos, alguma coisa assim, pode ser que mancha, tá? Se você colocar uma espátula muito quente, mancha. Sempre antes de você colocar no bolo, testa com a sua mão se não está muito quente a sua espátula, tá bom? Agora, eu peguei aí meu chantininho azul, esse é o azul anis. Pode ver que eu fiz duas carreirinhas retinhas e agora eu tô fazendo uma terceira aí com algumas ondinhas, tá? Porque eu não quero meu chantininho, esse cachepozinho que eu vou fazer em volta, muito certinho. Eu quero ele com algumas ondulações, não muito uniforme, tá? Quando você vai fazer esse tipo de trabalho, que você coloca chantininho, depois você vem colocar mais, uma dica que eu dou. Sempre fala pro seu cliente fazer chantininho porque é mais saboroso. E a outra coisa que vocês viram que eu tirei bem o chantilly branco, você tira o excesso bem porque ainda vai vir mais uma camada de chantilly aí. E pode ver que essa camada de chantilly azul anis, eu coloquei bem fininha, dá pra vocês perceberem que ela tá bem fininha. Isso pra não embatumar ou ficar muita, eu uso essas palavras aí, a pessoa vem aqui na descrição e fala, que que é embatumar? É ficar muito, sabe? É muito chantilly no bolo e aí fica desagradável de comer, tá bom? Então, tira o excesso do branco e na hora que você colocar o azul, você também vai tirando aí todo o excesso. Agora eu tô passando o pó nacar por todo o meu bolo, tá? É aquela misturinha de pó nacar com álcool de cereal, tá? O meu pó nacar que eu uso é o da Mago, ok? Agora eu tô pegando esse pozinho da Fabi, esse é o dourado cintilante e vou misturar com a mesma solução alcoólica da Fabi, tá? Eu gosto bastante dessa solução, eu vejo uma diferença quando eu uso a solução e quando eu uso só o álcool de cereais, tá? Aí eu vou fazer uma pastinha com esse dourado e o álcool, vou fazer uma pastinha, ela vai ficar até um pouquinho mais consistente. E eu vou com um pincelzinho com muita hora nessa calma, com bastante calma e vou passando aí em toda a bordinha do meu cachepozinho aí, tá? Você vai só apoiando o seu pincel. Não deposite muito caldinha dourada, vamos falar assim, essa caldinha dourada no pincel, porque pode chegar a escorrer, tá? Você põe a caldinha, tira o excesso na beiradinha do potinho e depois deposita no seu bolo, que assim vai dar 100% certinho, tá? E olha como tá ficando lindo o nosso bolo, gente. Essa cliente todo mês me pede e todo mês os temas dela são muito divertidos, tá? Agora eu quero convidar vocês pra ir lá no meu Instagram, tá aqui na descrição, pra gente... Todo dia eu tô postando lá, às vezes eu posto receitinha do dia a dia, tá? Então corre lá no meu Instagram, esse bolo já está lá, eu já compartilhei com vocês lá no meu Instagram, tá bom? Sempre quem tá lá vai ver primeiro. Tem também o grupo do Facebook que lá a gente tira muita dúvida, se não sou eu, são as meninas maravilhosas que tá lá, sempre tirando as dúvidas e compartilhando os seus bolos, as suas delícias que fazem aí no dia a dia, tá bom? E agora eu tô limpando bem direitinho aí a minha bandeja, esse prato é um prato de vidro, o cliente... Eu empresto pro cliente e o cliente tem aí cerca de três dias pra me devolver. Agora eu peguei chocobol, tá? Eu já mostrei aqui também no canal. Eu pego chocobol, esse é o pequenininho, põe um pouquinho daquele pó dourado, aquele mesmo pó dourado que a gente fez a bordinha, antes de você colocar álcool nele, tá? Vai ser o pozinho mesmo. Coloca dentro do saquinho o pozinho e coloca um pouquinho de chocobol, tá? Mistura, 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 você vai conseguir essas bolinhas douradas. Se você colocar o pozinho rosa, você vai fazer as bolinhas rosas. Se você colocar o ponacar com a bolinha branca, né? A chocobol branco, você vai conseguir as suas pérolas e aí você pode fazer de várias cores, tá gente? É bem interessante essas pérolazinhas. E quando você vai comprar ela, elas já vêm assim, né, pérolas ou douradas, a gente paga bem carinho nela. Então, essa é uma ótima técnica pra você fazer as suas pérolas em casa mesmo, tá? E olha como tá ficando lindo o nosso bolinho, gente. Eu adorei fazer esse tema. Achei que ele ficou muito fofinho. Simples e fofo. E a gente já tá terminando aí o nosso bolo. Eu coloquei o topper, tá? A cliente pediu pra fazer o topper. Todo mês tem o topperzinho dele pra lembrar, né, que os meses dele e o nomezinho dele. Olha aí meu primeiro dentinho. E eu vou só mesmo colocando o topper. Quem fez o topper foi a Jane. Ela tá lá no grupo do meu Facebook também. Se você quiser comprar, ela manda pra todo o Brasil, tá? E olha como ficou lindo o nosso bolo. Meu primeiro dentinho com efeito cachepô. Esse efeitozinho que a gente mostra aí chama efeito cachepô. Olha, essa aqui, Ana, gente. Bem de pertinho pra vocês verem como ficou. Olha como tá lindo. E eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma inspiração pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!